E você saiu de lá... Oxô, 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 oxô... Ah, não, não... Dona Maria da Conceição, como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem, e você? Eu tô bem. Eu tô sentindo muita falta de você. Às cinco e meia, tá na Jaraguá, saiu. Mas eu acho que foi um erro que fizeram com você. Mas Deus sempre vai abrir o caminho pra você. Você conseguir outro emprego melhor. Agora eu peço a Deus que você seja muito feliz com tua esposa, com os teus filhos. Deus nunca vai te deixar, meu filho. Obrigado, irmão. Deus vai te guardar, viu? Obrigado. Eu tenho certeza que você é um menino bom, inteligente. Obrigado, irmão. Um menino que não tem vivimento, fala com todo mundo, viu? Agora eu tô muito sentida de eu não ver tua voz de manhã e nem no sábado. Eu peço a Deus que eles vão corrigir esse erro e é de tu voltar um dia. Nem que eu já tenha te ido. Mas o que eu quero ver é isso, viu? Ah, bom demais. Você é um menino bom, Jair. Obrigado. Você é um menino bom, maravilhoso. A senhora tá vindo de onde assim, mulher? Toda arrumada. Vim da secretaria, fui pegar a enzama. Olha aqui, olha. E a senhora anda toda arrumada assim, com o cabelo... Ó, tem que pintar, sobrancelha e cabelo. A senhora pintou o cabelo, foi? Oxe, não, o quê? E tô com 70 anos e tô feliz. Não, a senhora parece que tem uns 50 anos, mulher. 70 e tô feliz. Só tô sem a chapa, mas deixa que vá. Não, mas tá bonita assim. Não, deixa pra lá. Namorada eu não quero não, mas agora eu quero ser feliz. Com meus filhos, meus netos, é isso. E a senhora ficou casada há quanto tempo, mulher? É, 29 anos. E o seu velhinho, o que foi que aconteceu? E de lá pra cá? Arrumei aquela pessoa, não deu certo. CPS cancelado. A experiência não foi muito boa. Não, não foi muito boa não, foi ruim. E quantos filhos a senhora teve? Três. Três filhos? Três filhos. Tudo grandão já. Uma mulher e um homem. Ah, hoje a senhora tá aposentada? Tô. A aposentadoria dele passou pra mim. Que bom, rapaz. É, graças a Deus. Tô muito feliz, filho. Feliz demais. E orgulhosa de te ver agora. Poxa, xoxa. Dessa vez que eu passei aqui, vê quem? Você, primeiramente, Jesus. Aham. Tô bastante feliz. Mas isso é bom demais ver a senhora ou ficar alegre demais, viu? Eu também. A senhora é um ouvinte número top. Uma coisa que eu não tenho falsidade nenhuma. Meu coração é puro e aberto. É. Porque eu tô conversando com você que eu amo você como um filho. Ah, sim. Eu amo demais. E peça a Deus que você é de voltar pra lá um dia. Se eu já tiver ido, alguém fica pra ver, né? Ó, agora eu tô aqui na Jacobina FM, viu? Tá bem, tá bem. A 99.1 pode seguir a gente lá. Tá certo. Tá certo? Te desejo um bom dia e vitória pra você. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Amanhecer um dia e receber a senhora, pra mim, é bom demais. É a luz de Deus resplandecendo sobre a minha vida e a vida das pessoas que tá acompanhando nessa manhã, viu? Você merece ser feliz. Obrigado. Fica com Deus, viu? Fica com a senhora também. Amém. Poxa. Ó, aí, ó. Gosto de ver. Tá desse jeito. Encontrei aqui, ó. Encontrei aqui essa senhora bem em frente à Jacobina FM. É, e é desse jeito. A gente tem que plantar, é, boas, é, sementes.